Estão a empinhar as escuras ao redor, marcarmos a frente, vamos deixar ele ir embora e depois há de deixar ele ir para o final, porque o final são muito fortes no final, tudo ao máximo. Estamos já com imagens da partida de juniores masculinos, apenas um atleta português a alinhar então à partida Gonçalo Amado, um prémio do selecionador nacional Pedro Vigalho, a excelente prestação de Gonçalo Amado no Open de Espanha, realizado em Uelva, e aqui vemos Gonçalo Amado a tentar desde o início impor o seu ritmo, a aparecer na frente, ele tinha aqui uma luta muito direta com o campeão da Cataluña, Jordi Quintanas, e Gonçalo Amado aqui com um deslize, ele a cair sem ter tempo sequer para desencaixar os pés dos pedais, a perder a primeira posição para Jordi Quintanas, Gonçalo Amado mesmo assim a seguir na segunda posição, um grande fosso cavado entre esta dupla para os restantes juniores presentes, e aqui temos Gonçalo Amado a ganhar cada vez mais tempo para o até aqui líder Jordi Quintanas, Gonçalo Amado com uma cadência incrível, esta cadência de pelada parece a de um verdadeiro relógio suíço, o maior, o maior, e então Gonçalo Amado a conseguir passar para a frente, depois o primeiro quilómetro, duas subidas, primeiro uma primeira parte com 8% de inclinação, depois 11,4%, Gonçalo Amado a ser o primeiro e a ser o melhor, mais uma página de dor escrita na história do BTT nacional, arrancaste para uma corrida sempre a fundo, e acabas com esta vitória final, sim, arranquei cá atrás, é verdade, tentei controlar no start loop, pus-me na frente, e a entrada para a primeira volta, pus-me na frente, e foi sempre à frente a corrida atual, Estás aumentando passo a passo a distância para o segundo classificado, campeão da Catalunya, também um nome a ter em conta, sentes-te orgulhoso por estares de certa forma também à segunda e a conseguir um papel cada vez mais preponderante nesta seleção nacional? Sim, muito orgulhoso, também aqui com o campeão da Catalunya, penso que foi bom chegar à frente e ganha. Muito bem, estou-te ligado para te dar uma boa notícia, olha, temos aqui a vitória nos juniors, o Gonçalo ganhou uma corrida. Papá! É verdade. Estavas com muito desesperado. Ah! Um orgulho, pá! Pois é, está muito motivado e fez uma corrida excelente, sempre na frente, sempre lida. Puto, tu és o maior, puto, és o maior! Ah, é orgulhoso, naturalmente, não é? Sim, muito orgulhoso. Estás tão pronto? É por isso. Por isso que já sabia deste resultado.